Fala galera, eu sou o Zilmá Teixan, dentro do Água no Vida. Estamos a 30 minutos, 30 minutos de conhecer o caminhão do Low Boy. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL TAMOS JUNTOS Essa palavra é muito bonita Essa palavra pesa Essa palavra tem peso Eu sou Gilmar Teixano Um abraço TAMOS JUNTOS Então é isso aí ó Já deixei o trailer aí Engatei Agora eu vou pro posto Que manhã é mais forte Free Feet Prider Aqui vende peça pra caminhão Estoureu a mangueira ali Das emergências Mangueira azul Vou comprar uma aqui Só tem peça aqui de caminhão Nesse local aqui Vou comprar uma Uma mangueira aqui Isso aí doido Tava chegando aqui né A gente deixamos o trailer aqui ontem Será que tá carregado? Hã? Já vi Opa chegou mais trailer aí ainda Uau Chegou mais trailer Olha ele aí O meu aqui Lá na frente lá A minha lona lá no chão Carregando ainda Estão terminando de carregar Eu acho Que as peças que ele falou Que iam chegar hoje cedo Olha ele aí ó É Estão terminando de carregar Meu trailer aqui lá Olha ele lá Colocando a peça em cima Olha Olha Agora é só amarrar É só amarrar Aí Galona aí Aí tá a carga aí ó O cara falou que não é pra colocar corrente Não é pra colocar corrente Não é pra colocar corrente Então bora começar né Bora começar Amarrar Pra nós sair doido Aquele ficou top hein Isso aí ó Pai os dedos tá congelando aqui Aí ó Falaram pra não colocar corrente mas Não tem jeito não Ficou muito mal carregado Ô homem recramão Chapei corrente aqui Coloquei mais uma aqui na frente Agora sim Estou precisando colocar mais uma corrente aqui nesse aqui ó Nesse bando aqui Agora eu vou engatar E eu vou andar um pouquinho pra ver como é que vai ficar De repente a gente coloca mais corrente aí Beleza? Então é isso aí É isso aí Caixa de lero lero João Atexano Na saída Olha quem vem aí Numa carreira Que eu vou te falar viu Na meia hora pra ele passar aí agora Você tá doido Ah não ué parou lá ué Olha lá Ele parou lá ó Pra quem viu no vídeo passado né A gente passando aquelas montanhas Aquele né Olha pra você ver Aqui a gente vai em direção ao Kansas City E é tudo assim ó Tudo plano Tá vendo? Não Ou seja A montanha mesmo é só pra trás Saindo ali de Utah Pra chegar em Denver no Colorado Aí você passou aquela parte ali de 200 milhas mais ou menos 190, 200, 200 e poucas milhas mais ou menos aí nessa pegada Aí é plano É a mesma rota É a mesma rota só não tem serra mais Beleza? Vamos descendo aqui em direção A... Na verdade a carga está indo pra... Pra... Amsterdã Nova York Amsterdã não é na Holanda não viu pessoal Amsterdã aqui em Nova York Porém tá tudo certo aí O outro menino vai entregar O outro menino vai entregar a carga E eu vou chegar em Daintown Na... Na base ali da empresa que eu trabalho E ali a gente vai trocar de caminhão Ali a gente vai sair com outro caminhão né Outras pegadas aí Beleza? Então eu vou dirigir daqui 1.200 milhas Chego lá em Daintown E aí eu termino tudo lá Né? Parto pra outro caminhão Tiro as minhas coisas desse aqui Passo pro outro Segunda-feira a gente começa tudo de novo Beleza? Um abraço e tamo junto Tamo aí né? Com nossos ferro aí emarrados Os cabais na minha frente ó Tá tomando banho Tem no mínimo né? Cê tá doido Tá frio homem Tá frio Meu boiadeiro Valvor, valvor A lua tá aí ó Que maravilha Cê tá doido Tá vendo ali ó Meu shower Eu reservo no aplicativo tá vendo ali ó Shower 47 97 Não, 97 Shower 6 Tomar um banho aqui agora Tomar um banho aqui agora Shower 6 Esse aqui ó Tem que digitar meu código aqui Então tem que desligar a câmera né Que eu não sei o código Tem que olhar aqui no telefone Acho que é 41 557 Não Seis horas da manhã Só Volvo aqui Um, dois, três Ah, um front line Três Volvo e um front line aí Outro Volvo ali Nós estamos aí né? Aí Olha o maquinário aí hein Teixano Vê tá doido ó Vamos aqui em Illinois Nossa carguinha tá aí do mesmo jeitinho Essa lona tá aí amarradinha Estamos aqui numa cidadezinha Pelo nome de Brasil Na estado da Indiana Indianapolis Uma hora mais ou menos da cidade Indianapolis Aí tem essa cidade aqui Onde a gente está passando nesse exato momento Eu não sei se você aí já sabia desse nome Dessa cidade que existe aqui Aqui nos Estados Unidos América América Uma cidade pelo nome de Brasil Tem uma história bonita viu O nome dessa cidade aqui O porquê tem esse nome de Brasil É meu amigo Indiana Tá bem frio Tá bem friozinho aqui agora Bem frio O policial acabou de parar a carreta ali ó Nossa Fumaça nos freios dele ali ó Fala galera eu sou Gilmã Teixano Entrou água no rio Estamos a 30 minutos 30 minutos De Conhecer o caminhão Jogou o boy Coração chega tá Mas É o seguinte Eu vou falar um negócio pra vocês Hoje é uma quarta-feira aí pra vocês E esse cara que vocês estão vendo aqui ó Esse cara Olha bem É o cara mais bonito Você vai ver hoje nesse dia Na quarta-feira Um abraço Tamo junto Então é isso aí pessoal Nós estamos aqui no yard aqui As máquinas aí ó Pra nós fazer também Pra nós não né Agora é os outros meninos aí Que estão ficando aí na prancha É na prancha Fazer as parcial né Essa aqui vai ser um pátio que vai usar Pra trazer as cargas parcial Que a gente passa Vai passar muito nessa rota aqui E aí essas máquinas aí Vai descarregar Carregar Colocar mais carga em cima Entendeu? Pegar as parcials por aqui Vai ter um caminhão aqui que tá à disposição pra isso É rapaz Nada é impossível né Nada é impossível Tamo garrado aqui meu amigo Tamo garrado hein Muita coisa aqui Vou hoje e amanhã Próximo vídeo aí pra vocês Ele vai tirar a caminhonete aí ó Ele vai tirar a caminhonete E aí 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 Legenda Adriana Zanotto